Olá, então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. A gente vai falar sobre a origem dos seres vivos, novamente. Mas, dessa vez, a aula completa, nós tivemos algumas partes no Zoom, tivemos as representações de algumas teorias criacionistas que eu pedi para vocês levarem. Lembrando que essa aula e as partes das teorias criacionistas também são super importantes para o teste, a avaliação que vocês vão fazer, tá bem? Eu não vou falar delas aqui, então, vocês deveriam ter prestado atenção para as pesquisas que os colegas fizeram e falaram com vocês na aula, tá bem? Então, vamos lá. Vamos começar com a origem da vida, né? O ser humano tenta saber a origem da vida desde que ele tomou consciência do que ele é. Então, assim, são milhares de anos, alguns milhões, pouquinho, que o ser humano tenta descobrir qual é a origem da vida. E, para isso, a gente precisa entender que se estipulou vários conceitos de vidas ao longo da história. Nós vamos pegar alguns, né, que vão bater um pouquinho com a biologia que a gente está estudando, mas existem vários conceitos do que é vivo. Mas, antes de tudo, eu quero trazer o conceito mais atual para vocês, o conceito que a gente vai usar na nossa matéria de biologia como certo, como aceitável até agora. Assim como a gente trabalhou com o Big Bang, que é o aceito agora. Assim como a gente trabalhou com vários outros conceitos que são aceitos, mas que existem outros antes dele. Então, o aceito de vida hoje é o conceito que fala que, para ser um servidor, é necessário ter uma célula. Por quê? Porque a célula é a unidade morfo-funcional básica da vida. O que significa ser uma unidade morfo-funcional? Significa que, na célula, eu consigo ter alguns princípios que são considerados básicos, como o metabolismo próprio, a reprodução capaz de gerar descendentes parecidos com os parentais, a presença do DNA, hereditariedade, taxa de mutações, tudo isso, junto, só consegue ser encontrado nessa unidade fundamental, que é a célula. Então, os seres vivos são considerados vivos, né? Se eles tiverem células. Seres são considerados vivos se tiverem células. Por isso que nós não consideramos, em algum momento, no geral, vírus como seres vivos. Por quê? Os vírus, eles têm um material genético, mas eles dependem de outros seres vivos para se reproduzir, dependem de outros seres vivos para poder realizar suas funções metabólicas, tá bem? Mas eles possuem toda essa informação para realizar esses trabalhos armazenados. Então, existe uma discussão sobre isso. Só que hoje, o que é ser? Que a célula é a unidade morfo-funcional da vida, por ter esse metabolismo, por DNA, capacidade de reproduzir. Mas a célula é algo recente. A teoria celular, que é o que nós estamos conversando, é algo recente, né? Na história do planeta, a gente considera recente. Existiram pessoas que já pensaram nisso antes da gente. E, óbvio, nós estamos trazendo uma base ocidental das nossas teorias. Por quê? Existiram pessoas antes de Aristófeles que pensaram nisso. Tanto que os mitos criacionistas são muito mais antigos e tão antigos quanto a espécie humana. Mas, como o berço da nossa ciência, que a gente conhece, foi feita na Grécia Antiga, então, toda ciência que a gente elucida hoje dentro das salas de aula tem como base essa ciência que iniciou, nós vamos começar pela ideia de vida que é Aristóteles, de que existe uma matéria e uma forma. Então, a vida é aquilo pelo qual o ser se nutre, cresce e perece por si mesmo. Então, existe a matéria, que é tudo aquilo que tem mais se ocupa no espaço, só para lembrar, mas não é assim que ele definia, obviamente, e a forma. Que seriam duas coisas que se uniriam para formar esses seres vivos. Então, são duas coisas separadas que unidas formam esse ser vivo. Passando, posteriormente, a gente tem, na Idade Média, um filósofo, São Tomás de Aquino, que é um escolástico, ou seja, um filósofo da igreja católica, cristão católica, e a vida para ele teria um agente externo, que deu essa vida, gerou essa vida, foi colocada nesse corpo e a vida seria algo imortal, porque ela é proveniente da alma. Então, a alma seria essa que deu vida a esse corpo. E aí, a gente consegue encontrar essa ideia de alma, de vida, nos próprios textos bíblicos, lá no início do Gênesis, onde existiu, foi moldado e depois se deu o sopro da vida. Isso não é encontrado. Obviamente, a gente conversou isso na sala de aula, que esse sopro da vida, essa ideia de uma consciência, de uma humanidade, não é encontrada só nos textos bíblicos, mas várias outras mitologias. Uma coisa que é legal se falar, eu não sei se vocês sabem, é que assim, quando se fala de seres humanos dentro da filosofia cristã, é diferente falar de outros seres vivos. Existe uma superioridade na ideia do homem. O homem seria superior aos outros seres, está bem? É uma ideia que se perpetua até hoje, as pessoas têm essa crença de que nós somos superiores. Não é verdade. Só um spoiler de que não é verdade. Mas essa ideia é um pouquinho mais antiga também. Ela vem da própria graça antiga que vai se perpetuando, a igreja se apropria dela na Idade Média para dizer que o homem é um ser divino, que é diferente dos outros. O homem tem alma. Os seres vivos, eles não têm essa alma imortal. Os outros seres vivos. Por exemplo, o cachorro para a igreja até hoje, não é só no passado, mas até hoje, se o cachorro morrer, ele não vai para o céu dos cães porque esse céu dos cães não existe. Porque a alma do cão não é imortal. Foi entendido? Então, os seres humanos têm essa alma imortal. E aí, depois disso, óbvio que existem vários outros filósofos, mas assim, a gente precisa só de uma base da teoria, e a gente vai ver algumas correntes filosóficas para poder entender a ciência posterior, principalmente depois da revolução científica, que é o que a gente vai se atrelar. Existem algumas correntes filosóficas que vão entender a vida, vão tentar entender e explicar a vida. O organicismo é que vai conceber o universo como um único organismo no qual tem aquele organismo que ele foi se expandindo e se espalhando. A gente até brincou na ideia com o filme Guardiões da Galáxia 2. O pai do Will, ele seria um ser superior que naquele próprio planeta dele ele vai se expandindo de forma ao planeta e gostaria de fazer isso com tudo no universo. Então, é mais ou menos essa ideia, é claro, no qual o universo seria um único organismo. Então, a vida estaria presente em tudo, em todos os lugares, porque tudo é aquele organismo que está se manifestando. Está bem? O próximo é um mecanicismo. Vai conceber a natureza como uma máquina. Então, os fenômenos naturais que acontecem são meras causalidades daquela máquina. A vida é uma causalidade da máquina, tudo seria a causalidade daquele sistema mecânico mesmo. tudo bem? Então, e aí eu dei o exemplo para vocês na aula do Zoom, falando que a gente usa essa alusão do mecanicismo até hoje para explicar algumas coisas dentro da própria biologia. Mas, entendam, nós não somos uma máquina. Nós não temos tubos, válvulas, enfim, nem a natureza. O vitalismo, que eu falei para vocês também, junto com o professor Tiago, na aula do Zoom, vai conceber a existência de uma força metafísica, que vai diferenciar seres animados dos inanimados. Assim, essa força metafísica, uma força vital, ela pode ser vista de diferentes espectros por diferentes teóricos. Então, assim, pode ser algo um pouco mais orgânico, de algo, de alguma coisa mesmo que exista dentro da química, dentro da biologia. Inclusive, quando vocês forem estudar mais para frente, química orgânica, vocês vão ver que existiam adeptos do vitalismo que eram químicos, que achavam que as substâncias orgânicas só poderiam ser geradas através dessa força vital. e que as substâncias inorgânicas que vocês vão ver depois também, que seriam fósforo, todos esses elementos da cabela periódica separados são substâncias inorgânicas. E elas só poderiam ser geradas através dessa força vital. Tá bem? Isso é muito importante porque depois vão se descobrir que na verdade não, que são substâncias inorgânicas que geram as substâncias orgânicas. Tá bem? Substâncias orgânicas é o que a gente encontra nos seres vivos. Glicose, aminoácidos, proteínas, o próprio DNA. Então, para eles, para esses adeptos do vitalismo, existia uma força metafísica que faria com que essas substâncias existissem. Não seria uma mera combinação de propostos inorgânicos de elementos químicos. Para eles, não seria isso. Mas, existe também, saindo um pouco do campo da ciência, essa atualização do conceito de alma. Que a alma está segundo. do ponto. Então, Vamos lá.